Olá meu amigo seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal acredito que você já viu aí na capa eu vou falar sobre pose acústica este projeto de rap com músicas alternativa do Brasil o pessoal dizer que pose acústica é um projeto incrível que tem ganhado cada vez mais público no Brasil e no mundo inteiro principalmente no YouTube e eu vou aqui explicar um pouco o que é poesia acústica primeiro dizer que quando eu a primeira vez que escutei poesia acústica foi me apresentado por um amigo chamado Avepleia isso estamos a falar a três a quatro anos atrás e eu na realidade também achava que era um grupo poesia acústica era um grupo então eu acredito que muita gente aí do outro lado também pensa como eu pensava então eu trouxe este vídeo para informar um pouco sobre a construção deste grande 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 projeto nos próximos minutos eu vou te passar aqui algumas informações que se calhar você nem imagina que aconteceu primeiramente dizer que poesia acústica é um projeto musical criado em 2017 com a intenção de unir sonoridades de rap e elementos acústicos e temos aqui uma dúvida que paira no ar quem é o dono da poesia acústica aqui no meus arquivos né eu tenho que poesia acústica é uma iniciativa da Piniaple Storm TV gravadora de rap originária da fusão entre a marca de roupas Piniaple Sample e Brainstorm Studio a Piniaple tem como CEO um dos fundadores da marca Paulo Alvarez e como produtor musical temos o nosso grande Lucas Malag que é responsável pela edição musical da poesia acústica cada edição de poesia acústica traz uma música diferente e neste caso também traz artistas diferentes na maioria desses artistas são do estilo rap desde a sua criação vocês que são fãs de música brasileira sabem que já foi lançado 14 projetos e um dos projetos que é o poesia acústica 14 eu tenho aqui uma análise de reações desta música vou deixar aqui no card num dos cantos da tela você vai ver aqui no card ou vou deixar também no ecrã final para você depois de ver esse vídeo ir lá curtir apesar que a primeira não teve muita visibilidade não teve o sucesso esperado porque também era algo novo era um projeto que basicamente as pessoas não entenderam mais ou menos o que era é como tudo tudo novo e era um projeto experimental de junção de vários artistas mas foi a partir da poesia acústica 2 com o subtítulo porque eles trazem sempre um subtítulo e o subtítulo foi sobre nós e teve a participação de de la Cruz Maria do com Luiz Lins de O Mendes BK e Kawa só para vocês terem uma noção poesia acústica é um projeto que desde a sua fundação até o momento já participaram mais de 50 artistas do musical brasileiro estamos a falar de rap que a sua maioria mas também artistas de outros estilos e tem artistas nesse grupo dos mais de 50 que já participaram mais de uma vez no do projeto nomeadamente temos aí os artistas Filipe Red, Delacruz, Chama, Elisette Leno, MC Cabelinho, Cris MC, Maria, Azzy, Kaiwa, Bob da Contra, Ducon, Estes são artistas do estilo rap mas por exemplo também temos Ludmilla, Maria Sena, Luisa Sonza, Elana Dara e o cantor Vitão que já tiveram presente em várias e várias edições da poesia e vamos agora aqui virar para a parte um pouco mais interessante mas qual deles teve mais sucesso antes de eu falar isso se você já gostou deste vídeo até aqui se inscreva no canal ative as notificações curte comenta e compartilha não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais Instagram Facebook Tik Tok e lá você pode interagir comigo direitamente todos os dias e aqui neste caso nós estamos a falar da poesia 6 intitulada era uma vez que só quando pesquisei o artigo estava com 690 milhões de acessos no YouTube teve a participação de MC Cabelinho, Oroche, Bob de Oroche, Bob da Contra, Makini, Izzy, Duda, Xamã foram os artistas poesia 6 este enorme sucesso dentro e fora do Brasil nomeadamente em Portugal no Uruguai e também em Paris só em 2018 para vocês terem uma noção poesia acústica fez mais de 150 shows só no Brasil e agora eu aqui separei um top completo e claro que eu estou a resumir as informações porque a informação é muita e vocês aí do outro lado também se quiserem podem pesquisar um pouco mais na internet e vocês vão encontrar informação completa sobre este projeto mas vamos passar agora para o top 5 das músicas de poesia acústica com mais visibilidade em quinto lugar temos aí poesia acústica 11 melhor forma que participou Elcet Lennon, Cris, Rainha SP, Lorena, Cesar MC, Xamã 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 X de visualizações no YouTube. É muito número para vocês terem noção. Na terceira posição está a poesia acústica atriz Capricorniana que teve Saint Tiago Mac Lord Maria Choice que teve 368 milhões de visualizações no YouTube. Na segunda posição dos vídeos mais populares temos poesia acústica 2 sobre nós como vocês podem lembrar é a partir desta edição que a poesia acústica subiu de patamar e teve 612 milhões de visualizações até o momento que eu estou a fazer esse vídeo se calhar quando você tiver a ver esse vídeo essas visualizações já dispararam para mais e mais e teve os incríveis 4,1 milhões de curtidas no YouTube e na primeiríssima posição temos ali poesia acústica 6 com o título era uma vez com os incríveis 647 milhões de visualizações e 4,6 milhões de curtidas no YouTube. É incrível. No momento que eu estou a gravar esse vídeo todo artista que aparece no Brasil a fazer sucesso tem desejo de estar numa edição de poesia acústica. Se vocês irem ver a história deste projeto você vai ver que tem muitos artistas que quando participaram ainda não eram as grandes estrelas que são hoje. Por exemplo estou a falar de MC Cabelinho, Orochi e Flip Heads. Esses artistas quando participaram no projeto poesia acústica pela primeira vez ainda não eram os fenômenos, as referências que são agora. É claro que já eram grandes artistas, mas como estão no momento até a primeira parte física você vê que está completamente diferente. Para o remato final, o que que eu gosto desse conceito de poesia acústica? É que poesia acústica exige que o artista escreva o seu verso. Isto é muito bom. Como eu já disse na minha análise de poesia 14, é muito bom porque você sente a evolução do seu artista. O artista tem que fazer de tudo para se enquadrar, para que o seu verso se enquadra no verso dos outros artistas e tenha uma continuidade uniforme. E essa é uma coisa que eu acho incrível, acho mesmo maravilhoso. Este projeto vem fazendo no musical brasileiro e mundial porque também é um exemplo para muitos e muitos artistas, muitas produtoras também. Muitos projetos que vem crescendo. Nós temos aqui também um projeto de um DJ que também faz basicamente a mesma coisa e é muito, muito fixe. Eu sinceramente sou fã deste projeto. É claro que não acompanhei o projeto desde o princípio, mas desde que eu comecei a acompanhar já me apaixonei e venho seguindo todos os passos de poesia acústica. É isso meu povo, foi mais um vídeo, um vídeo aqui do canal que eu fiz para você ali com tanto gosto. Tamo juntos, se você gostou do vídeo, faz aquilo que você quiser, pode se inscrever no canal, pode deixar aquele like, pode comentar aqui o que que você achou também. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Uau!